Capturando esse boveito. Diretor é lindo, viu, cara? Cês tão aí, cês não tão vendo, viu? A galera tá achando que cê é viado já. Qual o problema? Cê é homofóbico? Meus amigos, o disco de hoje é especial. É especial pra mim? É especial pra você? Se não é especial, pelo menos é da hora. Usando as palavras certas, no caminho certo. Que que é isso, cara? Fazendo as coisas certas. Que bonito, né? É bíblico? Qual é a porra dando o nome do disco? Eu sei, seu animal. É pra não deixar assim na cara. Mas tudo bem que já tá aqui embaixo, né? Então foda-se, né? Isso aqui vai ser louco. O disco de hoje é muito especial pra mim. Talvez o meu disco favorito dessa banda. Eu não sei. Mas é mesmo? Não sei, cara. Eu sinto muito carinho por ele. Acho que são os videoclipes. Os videoclipes são muito bons. São mesmo. Estamos falando do... Right Thoughts. Right Words. Right Action. Do nossos amigos do Franz Ferdinand. Banda escocesa que, pra mim, é muito mais brasileira do que escocesa. Porque os caras, velho, amam o Brasil. É sério. Eles amam a gente. Eles dão entrevistas e sempre citam o Brasil. Tanto que é a quinta vez que eles vêm tocar aqui no Brasil em menos do que dez anos. E isso é ótimo. Porque o show dos caras é magnífico. É lindo. Acredito que depois do ático o Franz seja a minha banda favorita. Porque é uma banda que tá sempre se reinventando. E eles sempre acertam quando estão fazendo suas mudanças sonoras. Diferente de uma outra banda aí que eu prometi não falar mais. Né? É. Eles tem um puta carisma quando estão tocando ao vivo. Eu juro pra vocês. Eu nem me ligava muito em Franz Ferdinand. Mas a primeira vez que eu assisti um show deles ao vivo, foi aí que eu me apaixonei pela banda. A banda me ganhou na apresentação ao vivo. E não nos CDs. É demais, cara. Eu já fui em dois shows. Os dois foram... Tô caralho. Caralho. Porque tem um rolo nas bandas que, tipo, mano... Você até culte o CD, mas aí você vai assistir ao vivo. É uma aposta, né? Eu fecho aquele false, false. Cara, que banda bosta ao vivo. E o disco é local, né? O primeiro eu gosto bastante. Cara, mas o estúdio é uma banda que tá aqui interessante, mas ao vivo é uma banda bem ruim, viu? Eu achei... Eu não lembro, gente. Ah, eles abriram o show do Red Hot. Ele é simples, mas é um simples no sentido bom da coisa. Porém, é um disco muito mais criativo do que o primeiro. Fez sentido pra vocês? Não sei, eu acho que ficou meio confuso. O que eu quero passar pra vocês é que é um simples muito bom. E é um simples criativo, que... É simples, porém criativo. Eu adorei a explicação. Não, é um simples criativo que é... Simples e criativo. Criativo? Caralho! É uma coisa bonita. É uma coisa que eu sinto na minha alma, entendeu? Tem que tocar o coração das pessoas, entendeu, diretor? Por isso que eu tô falando essas frases bonitas. Ah, eles até escorreram uma lágrima. É, então... No primeiro disco eles têm menos elementos. Sei lá, eles queriam inventar menos, sabe? Eles queriam tocar mais. Daí nesse último eles quiseram inventar um pouco mais. Eles usaram sintetizadores diferentes. A simplicidade que eu quero dizer não tá nos instrumentos. E sim talvez na forma de construção do disco. Talvez pelo primeiro disco tá ali e os caras terem que emplacar o negócio. Porque, mano, tem que emplacar, velho. Porque senão já era. Acabou o contrato com gravadora. Nesse disco parece que não tem essa tensão. Parece que os caras tão, tipo, suave. A palavra certa não é desapego, sabe? Os caras tão tranquilos naquilo que eles tão criando. Fizeram o que eles queriam sem se preocupar com... Exatamente. Eles não estavam se preocupando, como acontece muito aqui no Brasil, é com questão de gravadora. A gravadora impõe isso. Não, mano. Os caras foram lá e fizeram o que eles achavam que tinha que ser feito. E isso é legal, porque essa simplicidade parece que estimulou mais ainda a criatividade dos caras. O resultado final ficou maravilhoso. A última música começa com ele falando que, ah, eu odeio música pop. Você já pegou a letra da última música? Não reparei. É da hora assim. Ah, eu não toco a música pop porque eu odeio música pop. Acho que tem a ver um pouco, né? Pode crer, acho que sim. A música pop é totalmente estimulada por gravadoras que mandam você fazer alguma coisa do tipo que seja vendável. Além da simplicidade, tem uma coisa muito importante nesse disco. Músicas pegajosas. E acredito que isso é o que classifica um disco de sucesso. Músicas que grudam na cabeça das pessoas. Se você escuta uma música e depois que ela acaba, você continua cantarolando ela. Não cantarolando tipo lá, 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 lá. Mas dentro da sua cabeça, meu amigo, você foi capturado. Já era. Você vai atrás, vai buscar saber, vai baixar, vai comprar. Rye Action. Eu, pelo menos quando escutei, fiquei toda hora lá. Meu Love Illumination, que apesar de eu não gostar muito, ela gruda. Ela gruda. Evil Eye também gruta. Gruta. Gruda. Principalmente um berrinho no começo lá. Eu não sei fazer um berrinho. O disco nos rendeu cinco singles. Que automaticamente também nos renderam cinco clipes. Rye Action. Love Illumination, que eu particularmente não gosto muito, acho que nem o diretor gosta. Bullet. Fresh Strawberries. E Stand On The Horizon. Cara, os clipes são muito bons. Tem alguns clipes que são mais simples. Tipo, Love Illumination, Bullet. Não trazem nada de novo. Mas eu acho que Evil Eye. Ah, eu falei Evil Eye? Enfim, se eu não falei, Evil Eye também é um single. Desculpa se ficou faltando. Evil Eye e Rye Action. Eles gastaram em arte nisso aí? Rye Action pra mim é um dos clipes mais bonitos lançados no ano passado. Cara, a arte do clipe é do caralho. É tudo muito bonito. Desde as cores até das... As animaçõezinhas. As animações no fundo com a banda. Deve ter dado um trampo fazer aquilo. Sim. E Evil Eye. Cara, filme de terror. Trecheira. Que... Louquíssimo, mano. Evil Sun Raimi. Nego soltando sangue pra tudo que é helada. Darko Metal, né? Alex Caprando na barriga de um brother obeso. Se você não sabe do que eu estou falando, Amigo, vai no YouTube e procura isso. Eu até que gostaria de colocar uns trechos aqui. Mas sim, mano. Eu tenho certeza que vão bloquear o vídeo e vão derrubar o canal. Vocês querem ficar sem o canal? Não, né? Então é melhor você procurar aí os clipes. Melhores clipes do ano passado. Sério. É muito bom. Amei. De montão. Vou chamar dois clipes pra vocês aqui. O primeiro vai ser Evil Eye, que foi uma escolha do diretor. E minha também. Porque enfim, a música é muito boa. Me remete a coisas legais, tipo Clash. Não sei porque, mas cara, o grito no começo me lembra muito Clash. Clash não é bateria também, cara. Cara, me lembra muito Clash. Eu gosto muito dessa música. Sério. Uma das músicas mais legais do disco. E outra música é uma que eu gosto por causa da letra. Eu acho que é uma letra muito boa. Não tem clipe, não tem nada. Uma que chama The Universe Expanded. Eu gosto muito da levada dela. A ideia do vídeo é mais fazer um esquenta pra você que vai assistir o show. Porque é esse disco que a banda vem apresentar. Tipo, eles tocaram algumas coisas já no Lollapalooza, mas na época o disco não tinha sido lançado ainda. Pra você que talvez não conheça muito da banda, conheça só os hits. Eu acho que é bacana. E eu acredito que ainda tem ingressos. Porque eu acho que eu não vi nada sobre ingressos esgotados. Então se você assistir esse vídeo e achar bacana, eu super aconselho você a ir ao show. Reza antes, né? Pra ter ingresso. Nós estaremos aqui em São Paulo. Eles tocam aqui no dia 30 e se não me engano meu vídeo irá no dia 1º. Se eu tiver errado, desculpa. Se não é dia 1º, é dia 2º. Alguma coisa assim. Com 100 contos você compra o ingresso. Sério. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, favorite ele, dê um like se você gostou. Então, isso estimula muito o nosso trabalho. De verdade. Vamos crescer. Porque o importante é crescer. Não é isso que os políticos falam? Que a coisa mais importante é que o país crescer. Esse aqui é o nosso país. É, isso que os políticos estão mentindo. A gente não. Queria agradecer ao site Nação da Música que depois de uma pausa aí, brigas internas. Desculpa, essas coisas acontecem. É. São as drogas. O estrelato. Estamos amigos de novo. E eles voltaram a publicar nossos vídeos no site deles. E eu queria agradecer eles. Dá uma conferida no site deles que é bem bacana. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.